Lá na minha casa tem uma pedra que afunda. Hoje é seu aniversário? Parabéns, sua vagabunda! Oi, amiga! Ó, vim aqui pra te desejar um feliz aniversário, desejar que você aproveite muito o seu dia, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu seria feliz sem você na minha vida? Sim, seria, porque sou independente e empoderada. Mas sério, você é uma pessoa incrível e eu amo você muito. Nossa amizade é igual coro de chota. Não gasta nunca, você pode ter certeza. Amiga, beijos, amo você, irmã. E lembre-se sempre de que não adianta sentar grife, porque você é feia. Beijos, amiga, amo você. Beijão.